Quem gosta da música sertaneja, vai aí uma inédita aí pra vocês curtirem. Aguenta o coração. Ela me deixou de um jeito esquisito, eu fiquei aflito com o nó na guela. Não pude falar, me faltou coragem, e mandar embora aquela imagem de um anjo moreno nu em minha frente. Ah, você não sabe o que fazer da vida, quando tem em casa uma mulher querida, e não consegue se livrar da noite. É triste um homem que tem dois caminhos, não encontra flores, nutro espinhos, mas ele insiste em se machucar. Curte aí!